Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como eliminar crenças limitantes. Crenças limitantes é um dos temas mais debatidos dentro de todos os nossos programas de formação. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia completamente errada do que de fato é uma crença limitante. Então segura aí que a gente já volta. Roda a vinheta, Vini! É isso aí, galera. Como lidar com crenças limitantes? Eu sempre gosto de explicar de uma forma didática e estruturada, primeiro, o que é uma crença limitante. Muita gente tem uma ideia completamente subjetiva ou até distorcida do que é uma crença limitante. Muita gente acredita que a crença limitante é algo que está no ar. A crença limitante não é um vírus, a crença limitante não está no ar. A crença limitante não é algo subjetivo. Uma crença não é algo subjetivo. Uma crença é um pensamento. Em vários outros vídeos nós já falamos que o seu estado emocional é determinado por aquilo que você pensa. Ele é determinado diretamente pelo teu pensamento. Então saiba, uma crença limitante ou não, ela é um pensamento. Quando você olha para uma determinada atividade e pensa assim, eu posso realizar isso, eu sei fazer isso, muito bem, ali você está manifestando uma crença potencializadora. Da mesma forma que quando você olha para uma determinada atividade, para uma determinada situação, e pensa, eu não consigo resolver isso, eu não sei fazer isso, isso pode ou não ser uma crença limitante. E por que eu estou colocando aqui a dúvida do pode ser ou não? Observe, quando eu digo, eu não sei fazer isso, isso pode não ser uma crença limitante, isso pode ser de fato uma incapacidade, ou seja, uma incompetência. Você nunca aprendeu a fazer aquilo especificamente e por isso você não sabe fazer. Agora, quando você diz, eu não posso fazer isso, o fato de colocar o posso, a questão de possibilidade, dá fortes indícios de que seja uma crença limitante. Então observe muito bem que aqui tem um detalhe e uma linha muito tênue entre uma incapacidade e uma incompetência, que está tudo bem se você tem, é só uma questão de aprender a fazer, ou se nós temos uma questão aqui de impossibilidade, estabelecida muitas vezes por um padrão de pensamento, que é negativo e ao mesmo tempo limitante. Então para deixarmos claro até aqui, o que é uma crença limitante? É um pensamento que te impede de fazer algo. Agora, como é que eu posso fazer para me livrar deste pensamento? Você pode gerar questionamentos. Uma das melhores maneiras de trabalhar e eliminar ou minimizar o impacto de uma crença limitante, ou seja, de um pensamento limitante, é trabalhar de forma cognitiva, ou seja, racionalizando e questionando aquele pensamento. Então uma dica que eu te dou é, todas as vezes que você se deparar com uma determinada situação e automaticamente vier aquele pensamento, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, você precisa se questionar da seguinte maneira, o que me impede de fazer isso? Ou, se eu fizesse o que de pior aconteceria? Se eu resolvesse encarar essa situação e agir e fazer algo com essa situação, quais seriam as consequências? Esses três questionamentos vão fazer com que você comece a ter mais clareza. Se você está diante de um pensamento limitante que automaticamente está fazendo com que você se sinta emocionalmente prejudicado e caia num estado de inércia, ou seja, entrando numa zona de conforto e começando a entender que aquilo é normal e que deve permanecer como está, ou se você pode, de fato, agir, arregaçar as mangas e fazer algo para lidar com aquilo. Galera, presta atenção numa coisa, crença limitante é um pensamento e esse pensamento, por sua vez, ele se manifesta neste momento, ele se manifesta no presente, mas é importante que a gente entenda também quais são as origens desses pensamentos limitantes. E aí a gente consegue, muitas vezes, de uma vez por todas, superar esses pensamentos limitantes que tantos nos bloqueiam e tanto nos impede de alcançar grandes realizações pessoais, profissionais e até sociais. O que eu quero dizer com a origem de um pensamento limitante? Basicamente, as suas crenças limitantes, os seus pensamentos que te impedem de agir, que te impedem de ir para um próximo nível, eles estão diretamente ligados a três coisas. Se você não sabe, anota. Coisa número um, esse pensamento, ele pode ser herdado, ou seja, é uma herança, é algo de família. As pessoas que te criaram, as pessoas com quem você conviveu boa parte da tua vida, e não importa se pai, mãe, tio, tia, avô, avó, um irmão mais velho, ou todos esses juntos ao mesmo tempo, possuem uma crença limitante de que, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. E você herdou isso como uma verdade absoluta e não questiona. Esse pensamento gerou um padrão automático de comportamento. E você segue isso como se isso fossem verdades absolutas. Afinal de contas, você ouviu isso o tempo todo como um mantra dentro do seu lar. E isso passou a ser um fator que não é questionado por você. Por quê? Porque você encara como uma verdade absoluta. Essa é uma primeira origem, herdado. Ou pode ser adotado. Em algum momento, você escutou isso de alguém que você confia muito bem, mas que não está no teu seio familiar. Ou um amigo, uma reportagem, uma matéria que você leu numa revista, quem sabe até um documentário, e assumiu aquilo como verdade absoluta. E não questiona, segue o fluxo daquela informação que, para você, é uma verdade absoluta, mas que se tornou um pensamento extremamente limitante que te impede de te colocar num outro patamar e num outro nível. Então, observa. Se não anotou a nota, ela pode ser herdada, ela pode ser adotada, ou ela pode ser experienciada. Essas limitações geradas através de experiências que, quem sabe, num passado distante ou num passado próximo, você tentou fazer algo que não deu tão certo. E, a partir daquele momento, você estabeleceu a crença limitante de que aquilo não funciona, de que aquilo não vai dar certo. Mas, talvez, naquele momento, o que você não para para pensar é que, talvez, você não tinha as competências certas. Talvez, você não tinha desenvolvido as capacidades necessárias para fazer aquilo. Ou, quem sabe, também, você não tinha uma estratégia muito bem desenhada e muito clara para conseguir fazer aquilo. E, por não ter sido muito bem sucedido, você estabeleceu esse pensamento limitante de que aquilo não funciona, de que aquilo não dá certo e de que aquilo não é algo para você. Isso acontece, muitas vezes, com pessoas que tentam empreender, não são bem sucedidas e, a partir daquele momento, estabelecem que, de fato, elas vão precisar ser CLT e não podem nunca mais empreender. Observe, analise nesse passado distante ou próximo se você tinha as competências essenciais para empreender, se você tinha todas as habilidades para empreender e se você tinha todas as estratégias necessárias naquele momento para empreender. Talvez, não trata-se de você ter algo ligado à sua identidade de nunca ser um empreendedor, mas sim algo ligado à sua capacidade. Ou seja, naquele momento, você não tinha as capacidades. E, quando nós falamos de capacidades, elas podem, sim, de fato, serem desenvolvidas para que você consiga alcançar o resultado que você tanto busca. Então, você quer entender sobre crença limitante? Questiona quais são as suas heranças, questione o que você adotou como verdades absolutas e questione as experiências negativas que você teve. E muito cuidado com o seu padrão de pensamento. Se você não curtiu esse vídeo ainda, curte aí que você vai ver que, ao curtir o vídeo, não cai o dedo. Testa para você ver. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.